Bom dia pessoal, meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de resenha. Hoje a gente vai falar sobre Salem, do Stephen King, e sim, é Salem, não é Salem, não tem acento. Então é Salem, não é Salem, se fosse Salem teria um acento, pelo menos na versão em português. Além disso, na história, Salem é uma abreviação de Jerusalem's Lot, então o nome foi mudado pra Salem, provavelmente pra ser mais fácil de ser pronunciado pelos leitores brasileiros. Mas é uma abreviação que eles fazem, na história toda. É mencionado várias vezes Salem, desse jeito mesmo. Salem, do Stephen King. Não sei bem como começar. Eu ganhei esse livro de Natal, no ano passado, eu demorei pra ler ele, tava ali na fila, tava na minha estante, né, e aí eu fui lendo os livros da Patricia Cornwell, entre os que eu já tinha, então demorou pra eu ler ele. Tem uma youtuber americana que eu assisto, o nome do canal é Paperback Dreams, e ela diz que tem uma teoria de que o Stephen King ou ele faz as coisas muito bem, ou ele faz meio mé, meio médio, sabe? Não tem o meio termo, sabe? Não tem como ser bom. Ou ele é muito bom, ou ele é... Sabe? E eu tô começando a concordar com ela. Vamos falar então do início do livro? Vamos falar do livro no geral, né? Vamos falar do início. A gente só entende o início do livro, as primeiras páginas, no final. Isso me incomoda bastante, porque eu não entendi o porquê dele começar o livro desse jeito, ele não tinha a menor necessidade. Ele fala um pouco do menino e do cara, e aí depois, no próximo capítulo, ele começa a falar da cidade. Ele recomeça a história do zero, ele não menciona mais esses personagens. Personagens reais começam a aparecer. O escritor, a moça do cafezinho, né, 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 né. Ele não precisava ter dado aquela explicação do início. De verdade, eu acho que ele não, literalmente, não precisava ter dado aquela explicação no início. A gente não precisava saber que tinha gente desaparecendo de lugares, e esse tipo de... Não precisava, não precisava. Porque a gente, a pessoa tem que ter muitas células no cérebro pra ligar no final. Quando você sabe, ah, então é assim que as pessoas desaparecem. Ah, foi por isso que ele disse que as pessoas desapareciam. Lá no início, lá 300 páginas atrás. Isso não é necessário, porque eu não vou lembrar. Faz 300 páginas que tu falou isso. Eu não tô mais ligando as cidades. Há uma cidade inteira, as pessoas simplesmente desapareceram no dia tal. 300 páginas depois, você vai me fazer ligar esses dois pontos? Você não conseguiu fazer isso, tá? Eu precisei me questionar por que ele falou disso no início, pra daí ligar os pontos. Então, não foi uma coisa bem feita. Outra coisa. Só na página 100, 100 páginas. Depois de ler isso aqui, tudo aqui, ó. É que a ação começa de verdade. Antes disso, antes da página 100, era só a construção da cidade. Era só conhecendo os personagens. O que cada pessoa fazia. Qual é o relacionamento entre essas duas pessoas. E também gostando dos nossos personagens principais, né? Que a gente tem que se apegar a eles de alguma maneira. Me apeguei... Não muito. Não foi suficiente pra mim. Ele cria essa atmosfera de cidade pequena. De pessoas que se conhecem há muito tempo. Todo mundo ali tem um papel, né? Uma cidade pequena. Então, cada um tem o seu papel na engrenagem e tal. E aí, pá! Ação. Mas é ação de verdade? Não é. Não é muita ação. Ah, as crianças somem. Ah, as crianças somem. Ah, as crianças morrem. Meu Deus, o que aconteceu com as crianças? E etc. Sabe? Não é muita coisa. Não só como alguns... Algumas partes da ação já não tem muita ação. É um suspense que ele carrega que não leva a nada. Só como alguns momentos da ação são pausadas por descrições ou flashbacks da vida. Do personagem que está passando por aquilo naquele momento. Eu não preciso saber agora. Sabe? Tipo, você tá lá. Você vai encontrar o monstro. Ele tá indo na direção do monstro. Ele vai ver o monstro. Ele vai enfrentar o monstro. E quando ele tava chegando perto do monstro. Ele lembrou do dia que a esposa dele morreu. E aí ele resolveu descrever pra gente tudo sobre a morte da esposa dele. Não quero saber disso agora. Pode me falar disso depois. Quando ele estiver relatando pra alguém. E aí ele pode dizer pra pessoa, sabe? Quando eu estava chegando perto do monstro. Eu me lembrei da minha esposa falecida. Ele pode falar isso. E aí eu quero ouvir toda a história da esposa. Mas agora não. Agora não. Tu tá chegando lá. Eu finalmente vou saber o que é essa criatura. Porque a gente passa uma... Sério. Eu não sei quanto. Mas eu acho que eu coloquei. 191. Eu sabia que eu tinha anotado. Só na página 191. A gente descobre qual é o monstro. Qual é a criatura. O que é isso? 191 páginas de quantas? Pera aí. São 460. Praticamente na metade. Chegando perto da metade do livro. É que a gente descobre qual é o monstro. Qual é a criatura. Eu vou dizer qual é. Eu vou dizer qual é. Só quando eu chegar na parte que eu vou reclamar do monstro. Que eu não gosto desse tipo de história. E se eu soubesse que era a história disso. Eu provavelmente ainda leria. Porque eu ganhei esse livro de presente. Então eu vou ler. Porque a pessoa me deu. Mas não iria com tanta fome ao pote. Sabendo que eu não ia gostar da comida. Vamos lá. O que eu gostei do livro. Vamos botar um momento aqui. Uma coisa que eu gostei. Que acontece aí para a metade do livro. Eu gostei da maneira como alguns. Não todos os capítulos. Mas alguns são descritos em horários. Eu gostei dessa organização. Mostrando o dia. Na cidade de Jerusalem. Ele vai nos dando os horários do dia. E o que cada personagem está fazendo. Naquela parte do dia. Então ele começa. Tipo. Às três da manhã. O fazendeiro acorda. Para ir fazer tal coisa. No nascer do sol. Às seis da manhã. O filho dele está levantando. Para ir para a escola. Às sete da manhã. A dona da pensão. Está abrindo a geladeira. Para fazer o café da manhã. Para o morador. Às oito da manhã. O dono da lojinha tal. Está abrindo a lojinha. Entendeu? Ele vai passeando pela cidade. Pelos horários. E aí à noite. É claro. A ação acontece. Eu gostei. Eu gostei de como ele mostrou a rotina para a gente. É uma boa maneira que ele criou. Para não ficar chato. A gente aprender sobre. A rotina das pessoas da cidade. Não só isso. Como durante aquele dia inteiro. Coisas estranhas vão acontecendo. Com diferentes moradores. Ou coisas estranhas. Ou coisas que são assim. Erradas. Para mostrar que eles não são pessoas inocentes. Não são só seres humanos inocentes. Que vão ser atacados por esse monstro. São pessoas que fazem coisas erradas. Pessoas que sabem que estão fazendo coisas erradas. Então serviu para isso. E foi bom. Foi útil. É ruim que meio que quebra o livro. Porque você tem o livro inteiro escrito normalmente. E aí um ou dois capítulos. São escritos dessa maneira. E aí meio que quebra sabe. Seria muito bom. Se todos os capítulos foram escritos dessa maneira. Para esse sentido né. O livro todo. Mas. Eu sei que não dá. Eu sei que não dá. Por causa das cenas de ação. E etc. Não é a mesma coisa. Faz os outros capítulos. Parecerem menos interessantes. O fato desse ter sido escrito dessa maneira. Mas tudo bem. Tem um outro capítulo. Em que ele mostra recortes. De um jornal. De acontecimentos. Em Jerusalem's Lot. Em que o editor. Podia ter feito um trabalho melhor. Sabe. Depois que a gente lê House of Leaves. A gente não espera nada. Menos. Sabe. House of Leaves aumenta as nossas expectativas. Mas eles nem mudaram a fonte. Eu até marquei aqui a página. Só para vocês verem. Eles nem mudaram a fonte. Tipo. Isso aqui ó. Eram para ser recortes de jornal. Mas. Sabe. É só um. Parece que ele só copiou. Copiou. Digitou. Copiado. Entendeu. Muda a fonte. Pelo menos. Para a gente saber. Que você está falando de outra história. Até na escarpeta. Patricia Cornwell. Dos livros da Patricia Cornwell. Ela faz isso. Ela muda a fonte. Só isso. Quando ela está falando de um. Artigo de jornal. Como ele foi escrito. Muda a fonte. E ela também muda o. Recorte da página. Sabe. Para parecer que é. Realmente de outro lugar. Que você está lendo. Outra coisa. O que é muito bom. Ajuda. Imersão. O nome disso. Ok. A demora. Para a história começar. Foi o que acabou comigo. Qual é? O monstro. E eu sei. Eu sei. Que antes. O nome desse livro. Antes de se tornar. Salem. Porque eu acho que. Dá melhor. É um. É um marketing melhor. O nome Salem. E eu concordo. É um marketing melhor. Antes. O nome desse livro. Era. A hora do vampiro. É um livro sobre vampiros. E a gente só descobre na página 191. E eu gostei também. Porque cria. Eu achei inteligente. Não vou dizer que gostei. Mas eu achei inteligente. Cria esse suspense. Você não sabe qual é o monstro. Você não sabe qual é o problema. O nome é Salem. Mas. Vampiros. Eu gosto de história de vampiro. Eu não podia voltar atrás. E eu ganhei isso aqui de Natal. Então eu ia ler até o final. Vampiros. E você só me avisa na página 191. Stephen. Qual é o seu problema? Stephen. Poxa vida. Quando chegamos ao final. Já tô terminando. Quando chegamos ao final. É triste. Mas é bom. Se você é o tipo de pessoa. Que se apega aos personagens. Depois de 200 páginas. Lendo sobre essas pessoas. Você vai ficar triste no final do livro. Porque. É triste. É um livro triste. Várias pessoas morrem. Não vou dizer quem. Mas é um vampiro. Pessoas vão morrer. Mas. Tem alguns que você fica. Poxa vida. Sabe. Vai morrer a menina. Não queria que ela morresse. Sabe. Porque você ouve sobre todos os personagens. Durante bastante tempo. Você acaba se apegando. Outra coisa que eu gostei de saber. É que tem um significado. Eles falarem tanto de um incêndio. Teve um incêndio que aconteceu. Anos atrás na cidade. E em vários momentos. Eles mencionam esse incêndio. Porque foi um grande evento. Isso é uma cidade. Onde poucas coisas acontecem. Então. Eventos históricos. Como um grande incêndio. É uma coisa que eles vão continuar repetindo. Durante muito tempo. E aí no fim faz sentido. No fim você entende que o fogo realmente tem um significado ali. E tal. E é bom. Isso é bom. Você consegue ligar esses pontos agora. Ligar o início do livro. Com o final. É o que você precisa de umas células cerebrais a mais. Para fazer. Você tem que literalmente se questionar. Então o que eram aquelas 20 páginas que eu li no começo do livro? Para que servia aquilo? E aí você pensa. Ah... Ele estava falando de outras aparições. Eu dei 3 estrelas. Para esse livro no Goodreads. Realmente não foi a melhor coisa do mundo. Mas não foi horrível. Sabe? Foi... Mas não foi horrível. Alguns momentos eu parava de ler. Porque eu ouvi mais um. Clichê. De história de vampiro. Os clichês também me irritaram. E agora deu. Agora eu vou parar de reclamar. Tá bom? Se você gosta de Stephen King. E se você gosta de histórias de vampiro. E se você gosta de suspense durante 191 páginas. Se você gosta de conectar os pontos da história. Depois de várias páginas. Em que você nem lembra mais do que você leu. Sem páginas atrás. Tudo bem. Você vai gostar desse livro. Ok? Stephen King então. Sei lá. É isso pessoal. Se você gosta desse tipo de reclamação. Sobre literatura. E se você gosta desse tipo de vídeo. Se inscreve no meu canal. Eu tô fazendo vídeos de resenha. Ou vídeos sobre livros. Pelo menos uns dois por mês. Agora que eu tô lendo bastante nessa quarentena. A gente tá com tempo. Então se inscreve no canal. Deixe seu like. Deixe seu comentário. Muito obrigada por assistir até aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.